Vamos subir cozinha e fazer aquele... aquela ult no campeonato. Vai, bora. No meio ali, ali. Olha que bonitinho, mata ele, não deixa... Puta que pariu. Isso não é bom! Beleza, vamos, vamos. Onde que é a ult? É aquela que você ult aqui na frente? É ali. É aqui, é. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai que plantada. Sabe o que dá pra plantar aqui, não? Mas a ceste tá matando tudo. Onde você plantou? Agora plantou aqui no... Aqui! Eu não sabia o que dá pra plantar na escada também. Eu também não. Você sabia ou você tá de sacanagem? Eu não sabia não, foi. Ah, é você que plantou. Já fez metade. Vem a vova. Encontrando. Faz-se assim! Faz-se assim! É! Faz-se assim!